Música Olha só, nesse momento chegando aqui a Delegacia Regional de Polícia Civil A equipe da Rádio Patrulha vai fazer a apresentação de um nacional Que acabou badernando ali no bairro Setúbal Essas seriam as informações preliminares A gente vai acompanhando aqui o momento que ele vai ser apresentado Tá aqui um cidadão aqui, tá chegando aqui A gente vai tentar conversar com ele aqui Como foi que aconteceu lá, irmão? O que foi que aconteceu lá? Mas ele exagerou e tava muito confusão, né? Ele é o que é seu, ele? Menteado, menteado, né? Ele tava bagunçando lá, era? Ele sempre bagunça assim, ele? Não, é porque ele não morava aqui, ele morava em São Paulo Chegou e começou a se envolver com as amizades aí, drogas Ele chegou em casa, quebrou no portão, quebrou nas minhas filhas lá e eu só corri Foi o que aconteceu lá, o que foi? O cara é mó comédia, eu acho dele pra caralho Minha mãe foi embora, ele quer esse mega dedito Não é a primeira vez que ele corre atrás de mim de faca ou não E essa é a informação que você tá bagunçando lá Não, eu faço faca ou não, entendeu? Tava quebrando lá Já foi preso? Já não, já Pelo que? Então tá aqui, o Guilherme tá sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil A respeito dessa situação Onde ele teria aí um princípio de baderna no bairro Setúbal E aí o seu padrasto teria aí tomado as dores e deu um corretivo nele Ele não gostou muito, rapaz, ele veio aqui pra delegacia de polícia civil Ele disse que já tem um passado aí na vida errada Porém, ele disse que já largou dessa vida Já teria sido preso, então, por arma de fogo E agora, nesse momento, ele disse que teria feito a utilização de material entorpecente e também cachaça Ele foi apresentado na delegacia de polícia civil para que possa aí agora pagar pelo seu crime Essa situação que aconteceu O delegado plantonista do final de semana agora vai avaliar para saber o procedimento que será realizado Aqui na 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil Enquanto isso, o Guilherme e o seu padrasto terão que se acertar aqui junto ao delegado plantonista do final de semana Para que possa, assim, então, ter uma harmonia Se não, vão ter que cada um ir para um lado O Guilherme disse que a mãe dele era a única que podia defender ele E não está mais aqui, foi embora para São Paulo Agora, ele segue à disposição da Justiça Para que possa fazer todos os procedimentos que são cabíveis e pertencentes ao caso aqui em Bacabal E aí